Música A lei 15.658 foi sancionada no dia 6 de setembro e publicada no Diário Oficial do Município no dia 10. A matéria institui a Marcha para Jesus em Campinas que será realizada anualmente no primeiro sábado do mês de setembro. Os artigos segundo, que trata da criação de um grupo de líderes religiosos para a realização do evento, e o quarto, que trata das dotações orçamentárias para a realização do mesmo, foram vetados. Nosso objetivo é a unidade das igrejas na cidade de Campinas. Na lei fica determinado que serão convidados para a Marcha, evento de caráter cristão, entidades religiosas sediadas na cidade. Caberá ao município apenas o apoio operacional, como ocorre em todo evento público realizado em Campinas. As marchas precisam de alvaraz, de funcionamento dos órgãos competentes, da CETEC, da INDEC. O apoio que sempre a Polícia Militar, a Guarda Municipal nos deu é de grande importância. Com certeza serão ativados através de encaminhamentos, ofícios, para que esses órgãos possam estar presentes e com certeza contribuindo para esse evento tão importante.